Saca com o carinho, saca com a cor Saca com o carinho, saca com a cor Olha a casa da ração com o Viana Cantor Viana Mix com Viana O nosso atacarejo com o baquilho no forró Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já pulei um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no maceiro O vaqueiro lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, dando raio que brotou Soca com o carinho, saca com o amor Ela fez bronze de fitinho, olha que pilantra safada Vai sentar na hora, vai sentar na hora Vai sentar na hora, pilantra safada Saca, 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 saca do amor Me desfone para o GF4 Saca, 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 saca do amor Soca com o carinho, saca do amor Vai rebolando gostosinho o caminho Eu tô chapado, já pulei um fine No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete O vaqueiro lança pra ela essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocarina, soca com amor Ela fez bronze de vidinho, olha que pilantra safada Vai sentar na vara, vai sentar na vara Vai sentar na vara, pilantra safada Cada, 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 c Ferro!